E aí eu saí, depois que eu voltei desse processo de viagem, veio a crise econômica mundial, aí eu voltei, voltei bem numa hora em que foi um puto amargo comigo. Eu, aos 28 anos, eu, numa tentativa de assalto, eu tomei um tiro no peito, um tiro na mão direita, e fiquei, meu, o tiro passou perto do coração, da coluna. Então fui um sobrevivente, vi vários amigos me visitando no hospital, sabe? E, enfim, podia ter nascido de novo nessa coisa, mas aí foi com tudo, voltei. E aí, enfim, isso é só uma coisa, essa coisa de sobrevivente, além de apanhar da polícia 12 vezes, acho que, pelo que eu contei, já apanhei da polícia umas 12 vezes. E, meu, sobrevivente nesse sentido. E aí o Imarge, né? Acho que eu estava nesse fio da meada do que o Imarge passou a ser nessa função social na quebrada. E eu, morando no centro, também para acessar mais a cidade, para acessar outros cursos. E aí escolhi, eu tenho muito a ver com o Coletivo 132, e morei com o Enivo e com o Slicks durante muito tempo na climação. presente, e aí pensando, a partir disso aí fizemos um projeto chamado Cartografit, que foi uma ideia de juntar a quebrada ao centro. Aí convidei novamente vários artistas e mulheres também para participar desse processo, que era um jeito de fazer uma ponte entre a quebrada e o centro, incluindo a Zona Oeste. E aí descobri um pouco como que era esse processo de fazer um grafite autorizado, legalizado, né? Porque a gente já estava nessa pegada de conseguir editais, né? Já tinha sido contemplados com o Imarge 1, o 2, o 3. Aí fizemos outros, e aí em 2009 eu fiz esse Cartografit, e aí o que se revelou, que era para fazer uma ponte, um percurso, a ideia era propor um percurso entre a periferia e o centro. E aí se revelou uma coisa, uma complexa articulação logística de fazer trabalho autorizado, porque a gente tinha que ter as autorizações das subprefeituras e tudo. Então foi um processo que era para fazer em um ano, né? Ganhamos 200 mil para fazer, chamei os artistas para contribuir e tudo mais. Enfim, levou uns 5 anos a coisa para acontecer. Caramba! Porque era muito difícil conseguir as autorizações. Nem a prefeitura tinha dado conta disso. E mesmo quando a gente conseguia autorização, eles apagavam o grafite, porque a Secretaria de Cultura não se comunicava com a gente. Faltava comunicação. Então nossos grafites eram apagados, a gente refazia, refizemos umas 5 vezes um grafite na luz. Nossa, mano! Outras 3 vezes, tantas outras vezes. Então que era 21 intervenções, passaram mais de 100. E eu quis aproveitar e falar, já que eu estou tendo esse canal, eu vou usar essas autorizações. Então eu usava autorização para tudo quanto é coisa. Então durante muitos anos eu andava com autorização antiga, de um lugar para fazer em outro. Chegava o policial só carterada. Funcionou até parar de funcionar. Até o policial falava, não, essa autorização já tem mais de 2 anos, não é daqui, me dá essa porra aqui. Era que alguém pegou para ler mesmo e falou, pá. Exatamente, esse aqui você não engana. Só que foi muito legal, porque nesse processo a gente tinha um pouco, um pouco do recurso serviu muito para a gente nos estimular. Falava, não, eu preciso de um produtor, um produtor para me ajudar, particular a parada. Então teve esse processo de ter gente ajudando, gente, câmeras, gente não sei o que fazendo a parada. E aí teve um processo também, está documentado aí no YouTube, buscar por cartografia, tem alguns vídeos que mostram câmeras escondidas, são maravilhosas. Isso eu acho que eu tenho muito orgulho de fazer. Quando a gente colocou câmera para filmar, do outro lado da rua a gente escolhia no lixo uma GoProzinha e pintava. E às vezes o mais legal era quando a polícia chegava. Então eu tenho registros em vídeos, em quadros, quadros de todo tipo, violentos, engraçados, da GCM, da PM, sabe? E até tem um registro da gente pintando lá no Cambuci. E aí chego, pô, não acredito que vocês estão pintando aqui. Pô, mas vocês estão pintando no nosso batalhão. Eu falei, puta, não sabia. E a câmera filmando, sabe? E tipo... Está tudo no YouTube, né? Está tudo no YouTube, está tudo no YouTube. Só não tem views, mas está lá. Como que acha esse... Cartografia, se buscar por cartografia. Cartografia. Procurar. Tem umas histórias muito loucas.